O Hospital Santa Clara é um complexo hospitalar de iniciativa privada, que oferece atendimento humanizado em saúde com tecnologia de ponta. O prédio de 14 andares fica próximo à estação de metrô Vila Matilde e a Radial Leste. Atende a demanda da região com números impressionantes. Oferecemos estrutura completa com heliporto, estacionamento, equipe de segurança qualificada, monitoramento por câmeras e comodidades. Tudo para promover a melhor experiência em saúde no atendimento de várias especialidades médicas. Temos pronto-socorro clínico adulto, pronto-socorro em pediatria e pronto-atendimento em ortopedia, com equipes treinadas e monitoradas para oferecer medicina com excelência. Na área de internação, contamos com apartamentos privativos e semi-privativos, unidades de terapia intensiva e salas especiais para atendimento de alta complexidade, além de uma equipe médica de retaguarda, que garante o atendimento preciso e seguro para qualquer tipo de ocorrência. Nosso ambulatório oferece diversas especialidades com um número expressivo de mais de 7 mil atendimentos por mês. Ainda oferecemos serviço de apoio diagnóstico terapêutico em diversas especialidades. Hospital Santa Clara Estamos aqui por você!